No próximo sábado, às duas da tarde, no auditório Hélio Moreira, ali do lado da Prefeitura de Maringá, tem lançamento do livro Aos Olhos Dela, do escritor Pedro Lucas Moro. E ele veio bater um papo com a gente e falar dessa nova obra. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Elane. Boa noite. Boa noite, João. Você já é um escritor experiente, né? Ah, acho que um pouquinho, né? O que que te move a escrever, Pedro? Eu falo que tudo me inspira. Então, esse livro, por exemplo, ele vai falar de vivências de uma criança, mas que nós, adultos, que achamos que perdemos essa criança de dentro, também vivemos, mas a gente não enxerga direito. Olha que interessante. Eu vou mostrar aqui o livro. E isso surgiu o quê? De ver uma criança ou de lembrar da infância? Eu sempre falo que esse livro é um livro de sonhos e memórias. Então, talvez ele tenha surgido numa retrospectiva que eu fui fazendo da criança que eu fui e que eu precisava resgatar para que ela viva comigo a todo instante. Então, alguns trechos são das minhas vivências, outros a gente não sabe de onde veio. E são crônicas, poesias... Isso é um romance, é meu primeiro romance. Exato. Começo ao fim. Apesar de não ter começo e fim, porque ele não é cronológico. Oh, que legal. Por ser um livro de memórias, nossas memórias não tem hora para vir nem para ir embora, né? E, Pedro, às vezes as pessoas falam, nossa, consegui colocar um livro, né? Para rodar, vamos colocar assim a palavra. Às vezes é uma coisa que demora muito, ou às vezes a pessoa começa a escrever. Eu mesmo já comecei a escrever um livro, mas não terminei ainda. Como é que é isso para você? Você tem vários, né? Esse é o meu terceiro filho. Eu falo que a escrita tem que ser natural. Eu não sou uma pessoa que sento para escrever. Eu espero a escrita vir até mim. Então, esse livro demorou quatro anos para que ele ficasse pronto. Porque, às vezes, a gente passa seis meses sem escrever uma letra. Tem que esperar que a coisa venha com sentimento, com força. Então, o legal é isso. É não se forçar, não ter essa coisa de não tenho que escrever e tem que ter data. É isso? Eu acho que sim, porque isso humaniza mais a escrita. Ela traz algo de essencial e não força a gente a ficar produzindo por produzir, né? Agora, Pedro, quando a gente lembra da infância, a gente também, às vezes, consegue consertar ou até entender algumas coisas do nosso dia atual, da nossa vida atual. Você acha que isso mexeu com você também dessa forma? Com certeza. Quando a gente revivencia lembranças do passado com uma maior maturidade, a gente consegue ressignificar muita coisa. Esse livro vem mostrar isso e está mostrando para as pessoas que estão lendo. a forma de a gente levar a vida de uma maneira mais leve, ressignificando as experiências que tiveram, que nos trouxeram dores e as experiências que também foram agradáveis, mas que precisam ser retomadas na nossa vida. E aí você conseguiu pegar esse outro olhar do Pedro? Porque o Pedro menino tinha um olhar numa perspectiva, né? Sim. Eu brinco muito com isso, que às vezes a gente olha alguma coisa e fala nossa, parece que era tão alto e agora não é tão alto mais, né? E isso vale até para o enfrentamento mesmo das situações da vida, né? Claro que os problemas são outros. Sim. Mas assim, você conseguiu mudar muita coisa em você por conta disso? Eu acredito que sim. Eu falo que eu comecei e terminei o livro chorando. Comecei a escrever e terminei chorando. Porque são experiências que algumas delas eu passei e a gente foi... Claro, é um romance, né? Mas a gente vai podendo revivenciar e dar outra forma para tudo isso, né? Então o Pedro de hoje consegue enxergar esses elementos, né? Um caracol, uma formiga, um cactos, que são elementos simbólicos que representam pessoas. Então a gente, tendo essa maior maturidade, a gente consegue produzir algo mais profundo e aprofundar muito mais o autoconhecimento também. Pedro ficou mais leve, então. Com certeza. Fico muito feliz por isso. E aos olhos dela, é da criança ou não? Pode ser, pode não ser. Pode ser, pode não ser. Se reparar, o livro não tem... A personagem retratada na capa não tem olhos. Então é uma brincadeira que a gente faz. É aos olhos da Helena, nossa personagem, mas também aos olhos de quem lê. Aos olhos da vida e da arte. E sua família já leu? Já leu. Conseguiram perceber alguma coisa, colocar ali na sua infância? Muitas coisas, né? Minha família leu, minha família se emociona quando eles vão contar a história pras pessoas. Então é um livro que conta muitas histórias. E quem não me conhece e tá lendo, tá se identificando também. Porque é uma vivência humana, tá todo mundo fadado a experienciar. Que legal. E esse é um livro que foi feito com... Onisseto Mate, né? Isso. Esse livro, ele faz parte de um projeto que ganhou o edital do prêmio Onisseto Mate, da Secretaria de Cultura de Maringá, em que ela acaba viabilizando, porque ela dá uma verba para os vencedores, para que eles possam disponibilizar formas artísticas para a comunidade. Então esse livro tá sendo distribuído de graça, ele não pode ser vendido. Porque é justamente, nossa intenção é popularizar, não vulgarizar, mas popularizar a literatura para as pessoas. Que legal. E no lançamento agora, no próximo sábado, vai ter um bate-papo com você? Como é que vai ser? Sim. No sábado próximo, neste sábado, né? Às duas da tarde, lá no Heli Moreira, eu estarei presente com duas psicólogas, colegas minhas, para que a gente possa conversar sobre essas simbolizações, sobre os sentimentos que são inerentes a todo ser humano. Então a gente vai estar fazendo um bate-papo, a entrega do livro e sessão de autógrafos. E quem for vai ganhar um livro, então. Todo mundo que comparecer vai receber um exemplar. Que legal. E assim, Pedro, você acha que essa forma, né, tanto do prêmio, quanto essa forma de escrever, trazendo as pessoas mais próximas, né, do autor, do escritor, isso acaba motivando as pessoas a lerem mais, incentivando até a elas próprias contarem as próprias histórias? Eu espero muito que sim. Espero que sim. Porque eu sempre falo que tem gente que não é fã de ler. Mas eu peço uma chance, para que essa pessoa possa se inteirar desse universo e conversar um pouquinho consigo mesmo. E o fato de eu ser uma pessoa que eu me considero novo, estou com 26 anos, a gente está fazendo o trabalho de visitar algumas escolas estaduais e distribuir os livros lá para esses adolescentes. Então eu, um jovem, distribuindo um livro, produto do meu trabalho para essas pessoas, torna para elas também possível que elas cheguem nesse lugar. E é isso que a gente tem que fazer também, é divulgar e viabilizar a cultura para todo mundo que produz arte. E é isso que é interessante, né, no mundo onde todo mundo hoje enfia a cara no celular e normalmente não é para ler um livro, né, tem quem leia, não é, né, mas a maioria está vendo rede social, está vendo dancinhas ou vídeos, né, afins. Um jovem se aproximar e trazer essa ideia de ler um livro, entregar um livro, é para fazer a diferença mesmo, né. Essa briga com a tecnologia é mais uma briga boa, né. Sim, eu falo que a gente está fazendo uma revolução, porque é olhar para alguns valores que são ditos e colocados em postos e falar, pera lá, o que faz sentido para mim? Faz sentido eu ficar olhando para o celular o dia inteiro? A gente não está querendo dizer que isso faz, né, que não deva ter celular, né, mas é o equilíbrio, porque tudo de pouquinho a gente pode nos acrescentar, então é uma revolução. E agora missão cumprida. Ainda não, nós estamos fazendo visitas nos colégios e até o lançamento estamos trabalhando na divulgação para que mais gente possa ter acesso ao livro. Vem mais livro por aí, claro, né. Com certeza, a continuação já está sendo escrita. Ai, que delícia. Pedro, obrigada, muito sucesso. Eu que agradeço, muito obrigado.